Apesar do que, você tá achando que eu tô de crepe Mas que agora ele pode crescer, outro nome merece Mas o jogo virou, o melhor é mesmo a situação Quem é o nosso levo é o paedão Eu tô chegando pra fazer a comparação Se prepara que hoje à noite eu tô no prolevo Vou dar pra dès, lá vem, vai chorar pra lirar Se prepara que hoje à noite eu tô no prolevo Vou dar pra voltar pra dermatite, lá vem, vai chorar Se levar pra dever, vai chorar Chama meu quiser, né? Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver